E a polícia prendeu quatro pessoas suspeitas de ter envolvimento em três assassinatos em Trindade, na região metropolitana da capital. Aqui via internet, nós vamos trazer as informações pra você sobre essa investigação. O delegado Matheus Feitosa, ele está comigo aqui via internet e vai trazer mais detalhes. Doutor Matheus, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado por nos atender. Delegado, conta pra gente, essas mortes, elas têm ligação com o quê? Bom, Lóris, as investigações iniciais deram conta de que a motivação desse homicídio aconteceu por disputa territorial envolvendo a comercialização de tráfico de drogas. Isso seria, então, disputa por facções, de disputa por grupos rivais? Exatamente. Os dois adolescentes estavam comprando drogas de uma determinada facção. Então, em certo momento, eles começaram a comprar drogas da facção rival, que gerou a motivação por parte desses tempos aí de executar isso. Agora, delegado, tem uma história de um idoso que foi morto supostamente por engano. Como é que se deu isso? Exatamente. Sim, na mesma semana, eles foram cometer, matar outro membro dessa facção, que ele decidiu sair da organização de tráfico de drogas. A gente trabalhou na distribuidão de tráfico de drogas, que trabalhou na distribuidão e acabou matando o tráfico lá dentro. Ele não achou o alvo dele, ele achou o idoso por raiva e por brigado. A gente está com um probleminha no nosso sinal, mas acho que deu para a gente entender que é uma disputa por grupos rivais em Trindade. Ou seja, inclusive o idoso teria sido morto ali por engano nessa troca. Não é de hoje, né? Ali a região do Trindade 2, infelizmente, já foi palco de muitas brigas entre facções rivais. Quero agradecer ao delegado Matheus Feitosa, que trouxe essa informação dessa operação para a gente.